Oi gente, tudo bom? Tô aqui na Guarujão Automóveis, beleza? E aí, tudo bem, Davi? Como é que vai? Bacana, legal, tudo tranquilo. Vamos falar de promoções, eu quero começar nesse que já tá prontinho pra levar pra garagem. É isso aí, tá prontinho pra você levar pra casa uma Jeep Renegade 2.0, a diesel, apenas 116 mil. E é 2021, hein? A diesel, preço sensacional. Tem Tucson 2022. Vem pra cá, vem pra cá. Tem a Mazotei aqui, Sandero, Estepo, hein? Estepo automático, esse 1.6. E eu tô sabendo que vocês vão aqui, nesse mês de novembro, inclusive, estendendo pro mês de dezembro, vão vender e não vão perder negócio. Entrou na Guarujão Automóveis e vai sair de carro novo. É isso aí, vai sair de carro novo. Porque aqui, além dessa variedade de carros que você encontra aqui, uma média de 80 carros no estoque, pelo menos. Por aí. Por aí, né? Além disso tudo, gente, vamos virar a câmera aqui e mostrar o seguinte. Vem cá, vem cá, Dias, tio. Vamos lá. Eles estão pagando bem no carro do cliente, aceita a sua moto também. Aceita. E eu reforço mais uma vez, estamos no mês de novembro, quase no finalzinho de novembro. É isso aí. Aqui, quinto Bertone 128, vem pra cá um pouquinho, no número 200, tem a outra loja. Aproveitar que é mês de Black Friday, né? Exatamente. Além desse Black Friday que vocês vão estender aí até mês de dezembro, como eu falei, reforço. Excelentes taxas, parceria com as financeiras. Exatamente. Olha só. Não vamos perder negócio não. Tem uma outra Renegade aqui, essa é 2018, 1.8, ela é 77 mil. Bonita. 60 mil km essa. Cara, show. Esse carro aqui, qual que é? O Ford K? É um Ford K 2020 também, ó. Esse é um sedã. 1.0. Sedã. Sedã, bonito. O Robust também vocês têm aqui, ó. Isso, é uma Saveirinho Robust. Legal. Cabine dupla essa, 2021. Bonita. Tá 76 essa daí. Agora é o seguinte, ó. Esse aqui, qual que é? É o Nissanzinho March 1.0 2015. Esse tá 42,990, ó. Deixa eu falar uma curiosidade pra vocês. O Daniel tava até comentando com a gente, antes de começar a gravação, vocês têm aqui no estoque de vocês uma média de 10 Ford K entre sedã e hatch, é isso mesmo? Tem, tem bastante Ford K aqui, hein? Cara, é muita coisa. Vem que você vai levar um de cor diferente, preto, branco, hatch, sedã, vários anos. Ou seja, eu só comentei essa curiosidade, porque assim, como eu falei, são mais de 80 carros no estoque e estendendo o Black Friday não só no mês de novembro, mas em dezembro, fazendo condições diferenciadas pra você sair de carro novo, certo? Exatamente. Aqui na Guarujá Automóveis, pode vir. Passa pra gente o endereço e a localização. A rua Quinto Vertou, de número 200, que é essa de trás, 128, que é aquela. Ok. Rua lateral do Hospital São Tomás. É só vir pra cá, não tem erro. Só vir pra cá. Vem pra cá e sai de carro novo na Guarujá Automóveis. Venha! Vem pra cá.